Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste novo episódio da série Exércitos do Mundo, falarei sobre o gigantesco e verdadeiramente impressionante Exército de Libertação Popular da China. No dia 1º de agosto de 1927, teve início na cidade de Nanshan, um grande levantamento comunista liderado por Mao Zedong. A revolta de Nanshan, como ficou conhecida, marcaria o início da guerra civil chinesa, que colocou os comunistas de Mao contra os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek. O início dessa revolta marcou também a fundação do chamado Exército de Libertação Popular, uma espécie de braço armado do Partido Comunista Chinês. Entre 1927 e 1937, as forças comunistas lutaram contra as forças nacionalistas numa série de batalhas sangrentas. Mas em 1937, deu-se início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, quando o Japão invadiu a China com uma força bem treinada, disciplinada e muito bem equipada de mais de 4 milhões de soldados. Entre 1937 e 1945, os comunistas de Mao Zedong e os nacionalistas de Chiang Kai-shek, lutaram lado a lado contra a força invasora japonesa. Mas mesmo com um inimigo comum, as escaramuças e as batalhas entre os comunistas e os nacionalistas continuaram, o que de certa forma também explica as rápidas e decisivas vitórias japonesas no interior da China. Durante esse período, o exército de libertação popular estava dividido em duas unidades principais, o oitavo e o quarto exército. Mas em 1945, após a rendição japonesa, ambas as unidades fundiram-se, e essa nova e avassaladora força acabaria por vencer os nacionalistas em 1949. Expulsando o Chiang Kai-shek para uma pequena ilha na costa chinesa, onde foi fundada a República da China, mais conhecida como Taiwan. Um país que até hoje não é reconhecido pela China comunista, que o encara como uma simples província chinesa. A partir de 1950, os comunistas chineses passaram a ter controle absoluto sobre toda a China continental, e iniciaram um amplo programa de expansão do exército de libertação popular. Graças a uma parceria com a União Soviética, os chineses também modernizaram o seu exército, que passou de um exército de camponeses para um exército de militares profissionais bem treinados. Nessa época, os chineses envolveram-se na Guerra da Coreia através do chamado Exército Voluntário Popular, através do qual centenas de milhares de chineses combateram as forças das Nações Unidas, lideradas pelo general MacArthur. Em 1962, o exército chinês, na época uma unidade já perfeitamente modernizada e padronizada, combateu os indianos na Guerra Sino-Indiana, uma guerra limitada à fronteira dos Himalaias, e que resultou numa grande vitória chinesa. Em 1966, Mao Zedong, que exercia o posto de primeiro secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês desde 1945, alegando dissidências internas e uma tentativa de golpe capitalista na China, lançou a chamada Revolução Cultural. Essa brutal revolução duraria até 1976 e teria efeitos tremendamente negativos no país em todos os aspectos, incluindo nas Forças Armadas. O impacto foi tão negativo que em 1981, apenas cinco anos após o fim da Revolução, o próprio Partido Comunista Chinês repudiou a Revolução Cultural de Mao Zedong, afirmando que a mesma foi responsável por um retrocesso de décadas no desenvolvimento social, econômico, militar e cultural da China. Entre os anos 60 e os anos 70, as tensões entre a China e a União Soviética atingiram o seu ápice, resultando em pequenas escaramuças entre o Exército Vermelho e o Exército Chinês na fronteira com o Cazaquistão, em agosto de 1969. Nessa época, o temor de uma guerra em larga escala entre a China e a União Soviética era real, o que levaria os Estados Unidos a uma grande reaproximação com os chineses, com destaque para a histórica visita do presidente Richard Nixon à China em 1972. Em 1979, com o início da invasão soviética do Afeganistão, a China, já de costas completamente viradas para a União Soviética, daria um grande apoio aos rebeldes afegãos. Os chineses, em parceria com os Estados Unidos, apoiaram os rebeldes com milhões de dólares em equipamentos, treinamento e armas, resultando na vergonhosa derrota e retirada soviética em 1989. Nos anos 80, a China iniciou um amplo programa de redução e modernização das forças armadas. Com o fantasma de uma invasão soviética definitivamente afastado após o desmoronamento da União Soviética em 1991, o exército de libertação popular entrou numa nova era. Entre 1985 e 2005, num período de apenas 20 anos, as forças armadas chinesas viram uma redução de quase 2 milhões de militares, optando por focar os seus recursos na mecanização, informatização e no desenvolvimento de novas e modernas armas. Nesse período, as relações entre a China e a Rússia voltaram à normalidade, o que resultou em grandes acordos comerciais envolvendo armas e equipamentos militares, com destaque para os caças Sukhoi Su-27, o Sukhoi Su-30 e a classe Kilo de Submarinos Diesel. Foi também graças a essa redução de pessoal que a China foi capaz de desenvolver novas e avançadas armas, com destaque para o caça Chengdu J-10 e o novíssimo Chengdu J-20, o primeiro caça chinês de quinta geração. O exército de libertação popular é neste momento formado por cinco ramos, a força terrestre, a marinha, a força aérea, a força de foguetes e a força estratégica de apoio, totalizando cerca de 2,3 milhões de militares, com outros 500 mil reservistas, o que a coloca como a maior força militar em termos de efetivos do mundo. O orçamento militar chinês é estimado em 146 bilhões de dólares em 2015, atrás apenas dos Estados Unidos, com 600 bilhões de dólares. Mas bem à frente do terceiro colocado, a Arábia Saudita, com 82 bilhões de dólares, e do quarto colocado, a Rússia, com 65 bilhões de dólares. Esse gigantesco investimento militar, aliado à grande redução de pessoal, permitiu à China criar e expandir elementos de forças especiais, guerra eletrônica, mísseis e aviação. A força terrestre da China é formada por 1 milhão e 600 mil militares, divididos em cinco grandes regiões, chamadas pelos chineses de teatros. 40% das forças terrestres são mecanizadas ou blindadas, um nível bastante elevado. A Marinha tem uma força de 250 mil militares e está dividida em três grandes frotas, a do Mar do Norte, a do Mar do Leste e a do Mar do Sul, totalizando cerca de 485 navios e 710 aviões, com destaque para o seu porta-aviões Liao Ning, da mesma classe que o porta-aviões russo Almirante Kuznetsov. A força aérea é formada por 400 mil militares e cerca de 3 mil aviões. A força de foguetes com 100 mil militares é a responsável pelos foguetes e mísseis convencionais e nucleares. De acordo com algumas estimativas, o arsenal nuclear chinês é estimado em 400 ogivas nucleares operacionais. Sobre a força estratégica de suporte sabe-se muito pouco, mas acredita-se que seja a força responsável pela guerra eletrônica e a guerra cibernética. O exército de libertação popular é uma força militar tremendamente politizada e preenchida de cima a baixo por oficiais políticos, dedicados a manter e garantir a autoridade do partido comunista em todos os níveis da hierarquia militar. O tempo em que o exército chinês era composto por uma gigantesca massa mal treinada e mal equipada de soldados camponeses, já ficou para trás, com a sua modernização decorrendo neste momento a toda velocidade. O que nos permite prever que no futuro, o exército de libertação popular continuará sendo não apenas o maior em termos numéricos, mas também um dos mais modernos e eficientes do mundo. Música 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 Música